Vamos plantar em 3, 2, 1... What the fuck? Hey, ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Ganoob trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. Deixa o like nesse vídeo e vamos embora pra mais uma partida ranqueada, galera. O canal aí ficou dois dias sem eu estar postando vídeo, galera. Como vocês percebem, a minha voz, galera, tá horrível, ainda está. E eu acredito que amanhã eu já esteja 100%, beleza, galera? Devo estar voltando a postar vídeo todo dia aqui no canal. E bora, cadê essa doença conhecimental aqui? Toma na cara, boa, 2v2. Levou o C4 aonde? O cara tá meio, galera. Toma na cara, boa. E deixa o like, galera, senão você vai ter... Ó, o C4 ficou em pé, mano, que doideira. Senão você vai ter dois anos de azar aí na vida de vocês. E galera, eu tava muito mal. Não conseguia nem falar direito, ainda tô com a voz toda errada. Como vocês podem ver. Mas acontece, manos, vamos embora. Meu celular tá 120 agora? Nossa! O cara já comprou mirinha. Esse cara aqui é uma lenda, galera. Vai matar os caras atrás da parede? Como é que o cara teve dinheiro? Será que ele levou alguém na faca? Ó, o cara simplesmente só joga bem. Dei uma breve vacilada agora. E eu tô jogando hoje com full aleatório, galera. Esse cara do meu time é um, se fizeram é, outros não. Deixa eu ver esse cara aqui, ó. Esse cara tá jogando bem dividido. E tamo em rank alto hoje, galera. Tamo jogando na patente Fenix. Possivelmente caia a cara Ranger, Fenix. Patentes acima, um pouco elevadas. E perdemos o round. O cara só tá de Fire 7. E é um abraço. Toma. Os caras têm uma noção bacana, galera. Vamos ter jogado pistola agora. Faz parte. Me perdoem, galera. Minha voz tá se recuperando aí. Eu tive uma infecção na garganta. Negócio chato. Mais gripe e tudo mais. O bagulho foi bem pesado, galera. Aqui não tem muito o que fazer, não. Um de vida. Sem arma, sem nada. E os caras jogam muito. Será que essa partida a gente talvez perca? Minha meta, pelo menos, mano, é fazer 20 a 30 kills. Normalmente. Nice. O cara levou dois. Garantiu o round. C4 é nossa. Difícil de perder esse aqui agora. Tem cara rato. Deixa eu olhar esse cara que já levou muitos. Nice. E o último provavelmente vai vir ali do CT, galera. Bom site da B. Quem tá melhor colocado aqui? Acho que é esse cara aqui, ó. Nossa, o cara atrasa a round. O cara tá jogando igual o velho. Que doença, galera. Apareceu aqui em algum lugar. Levou um ainda. Pegou a C4. Ah, não. Correu. Nossa, esse cara aqui tá em Nárnia. Pelo amor de Deus. Bomb Splendid. O cara foi com tudo pra... Vamos plantar em 3, 2, 1... What the fuck? Caímos contra cheatado, galera. Amei. O cara plantou e já explodiu na hora. Boa. Nossa, que delícia. Resultado cancelado. Não joga dois dias o jogo. Quando eu volto é com hackers. Faz parte. Ou foi bug? Esse cara tá falando que foi bug aqui. Vai ser o full B? Tinha um cara por aqui, galera. Nice. Nice. E boa. Eu acho que eu vou confiar nos caras, galera. Acho que não tem ninguém cheatado, não. Acho que só foi bug do jogo mesmo. Um bug aí que eu desconheço. Talvez seja recente. Quem conhece, comenta aí nos comentários, pra eu estar sabendo. Mas estão suspeitando esse device, galera. Depois eu olho. Tem cara aqui na esquerdinha. Toma. Toma. Último caralho na casinha. E boa, galera. Três a dois. Tá muito fácil aqui, por enquanto. Meu time tá jogando tudo no mesmo nível. Tô matando só três. Ninguém vem lá. Quem tá cheatado aqui no CT? Tá um acusando o outro, galera. Mas acho que tá geral normal. 70% de taxa de HHS. Até que não é tão suspeito assim. Toma um. Nossa, que doença. Dei 90 de dano nesse cara, certeza. A gente precisa levar cinco pra ficar em primeiro. GGWP tá... Pra que chitar, mano? Meu Deus. Quem tá cheatando? Nossa, tem um cara cheatando aqui, mano. Acabou de levar na base. Meu Deus. Vamos quitar esse cara aqui. Ele acabou de matar da base, galera. Lá, matou outro. Vai jogar com o hacker. Deixa eu falar aqui. Os caras não aceitam expulsar. Agora quer expulsar um outro cara aleatório. Nossa, velho. Sem graça, na moral. Esses caras só vão ficar aqui base, ó, galera. GG. Deixa eu ver quantas horas esse cara aqui tem de jogo. 52 horas, contei Smurf. Meu Deus, velho. Que sem graça. Na moral. Os caras não aceitam expulsar, galera. Isso é chato. Esse cara prefere upar com o hacker. Olha que bicho. Vamos usar ele de tanque de guerra, galera. Vamos com a faca na mão, ó. E a punição desse cara é só perder uma conta Smurf, digamos assim. Onde ele não tem faca, não tem skin, não tem uma história. Simplesmente é só ele criar outra e continuar cheatando, galera. Então é isso que complica também. Vamos ver se o cara aceita. Ó, o cara recuso na hora. Que lixo, mano. Boa. Expulsaram o cara. God. Nossa, minha voz tá piorando a cada minuto, mano. Tá muito meado. 34. Só tem um player que deve tá upando com ele, galera. Por isso que ele não quis expulsar. Tá meio vacilo da parte do cara. Agora eu não sei quem que é. Tava recusando. Pelo menos eu sei que o site, não é? Deve ser o GGWP, mano. GGWP deve tá upando com ele, certeza. Mas é legit. Ou não. Haha, tem outro. Acabou de explodir aí na base, o C4. Que verme. GGWP achava que era bom, galera. Mas ó, GG. Ganhamos. E essa foi a rank mais aleatória que eu já joguei, galera. Eu joguei doente. Cai com dois hackers no time. Um explodindo a base toda. Já com a C4, matando o próprio time. E ganhamos 36 pontos. Mas, geralmente, a partida vai ser cancelada. E a gente vai voltar aí pro Fênix, galera. Upamos o Ranger na conta. E é isso, galera. Deixa o like. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E... Falou! Tchau. 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 E aí